Ei, Belcher! Ele acha que pode lutar como um avô. Eu vou te matar! Chega! Vão! Vão embora! Ou eu vou visitar os pais de vocês. Na vida, o único jeito de se proteger é lutando. Ele não vai fazer o mesmo que você fez. É! Vai! É questão de tempo. Você será um grande lutador. Escute o Bill War. Senhoras e senhores, vem Jane Belcher! Eu aposto no magricelo ali. Você ganhou de um lutador experiente só usando isso aqui. Pode me procurar. Eu te colocarei no topo. Lutar dá a chance de um pobre se tornar um príncipe. Essa é a sua primeira vez na alta sociedade? Peço! Você terminará como seu avô. Não sou como ele, mãe. Cuidado, cuidado! Tenha vergonha! Me deixe em paz! Sonia! O Rushworth vê os lutadores como máquinas de fazer dinheiro. Permitam-me apresentar. Henry Peirce. Você nunca enfrentou ninguém como ele antes. Ele vai te caçar. E você tem que se perguntar se quer mesmo fazer isso. O campeonato de boxe está sendo comentado por todo o país. Você é um lutador de respeito agora. Eu não quero estragar tudo. Ele acredita em você, Jane. Todos nós. Temos que saber quem somos na vida. Quando morrer, sua carne apobrecerá. Tudo que restará é o seu nome. É você quem decide que tipo de homem será. Uma chance. Uma luta. Você pode ser o campeão da Inglaterra. Rei do Ring. A história de Jane Belcher.